A liga começa quando um vereador joga o microfone no outro. Os dois partem para a violência e trocam socos, até que um cai no chão. Os outros parlamentares tentam separar, mas os golpes continuam. Depois de vários segundos, a confusão termina e um dos vereadores se encosta na mesa, porque está com a perna quebrada. Ele foi socorrido. A confusão aconteceu aqui no plenário da Câmara de Vereadores de São Carlos do Ivaí. O vereador, que atirou o microfone no outro, acabou atingindo a parede. A marca, inclusive, ainda está aqui. A sessão era transmitida em tempo real pela internet. Por isso, o vídeo imediatamente ganhou as redes sociais. O vereador que aparece no vídeo jogando o microfone no outro é Antônio Marcos Garcia, do PSD. Ele não quis gravar entrevista. Só nos disse informalmente que foi ofendido pelo outro parlamentar, por conta de um cheque devolvido há três anos. Ele não deu mais detalhes. Já o outro vereador é Joaquim Marcos Filgueira, do Santos, do Solidariedade. Ligamos várias vezes para ele, mas não foi possível o contato. Uma servidora da Câmara nos disse que o vereador permanecia em um hospital de Maringá, onde faria uma cirurgia na perna. Falamos também com o presidente da Câmara de São Carlos do Ivaí, o vereador Marcos Rodrigues, do DEM. Ele também não quis gravar entrevista. Disse apenas que aguarda uma posição do jurídico da casa para tomar uma atitude. Um processo administrativo foi aberto e os dois parlamentares podem perder os cargos. Já os moradores da cidade estão chocados com as cenas de violência dentro do plenário. Se tem tempo para brigar, é porque não tem o que fazer lá dentro. E o que tem que fazer é a votação melhoria para a cidade. E até agora não estou vendo isso deles. Daqui a um ano, eles vão pedir o voto de novo. E esse exemplo que está dando para o pessoal, como que vai ter a cara de pau de pedir voto mais.